na nossa comunidade aos amigos que estão acompanhando pela internet, sejam bem-vindos aos amigos da rede de novo tempo de tv essa é a igreja que mantém a novo tempo, a rede de comunicação novo tempo obrigado pela tua presença Deus abençoe aqueles que estão vindo a primeira vez na nossa comunidade talvez a primeira vez que estão me vendo falar não fiquem preocupados é porque a iluminação aqui atrapalha a minha visão, eu fico lacrimejando, entendeu eu me emociono com a gente canta não tem jeito quando venho aqui pra frente eu já estou emocionado queridos ok, tudo bem já abençoou ok eu quero dar as boas-vindas também a um grupo que estava conhecendo as terras bíblicas que hoje estão aqui conosco estiveram no Egito Israel e Jordânia e passando ali por onde o povo de Deus passou pelo deserto eu já conversei com alguns e vejo no semblante deles que foi uma viagem maravilhosa não é verdade? ali navegar no mar da Galileia estar no mar morto passar pelo Cairo passar pelo canal do Suez passar pelo deserto onde o povo de Deus passou subir o Monte Sinai são coisas maravilhosas está no Muro de Alimentações no Monte do Getsemane e outros lugares mais fantástico bem onde havia a palavra de Deus eu preciso fazer dois agradecimentos primeiro eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos que são fiéis que são fiéis no dízimo estamos encerramos um semestre e nós agradecemos obrigado meu querido é sempre querido viu obrigado meu obrigado porque você é fiel nos dízimos e nas ofertas nos pactos que Deus te abençoe que Deus continue cuidando de você e de sua família mas a nossa a nossa obra da reforma da igreja teve que parar por falta de verba se você puder ajudar um pouco mais será muito importante se você é aquele que tem o pacto e quiser fazer mais uma oferta de sacrifício e ajudar a gente para determinar a reforma da igreja a segunda gratidão que eu quero fazer por gentileza coloca na tela para mim os calebs e diminui a iluminação creio que é sumamente importante nesse momento eu tirar um tempinho do período do sermão para agradecer essa galerinha que está aí porque tem os pais que estão aqui muitos deles estão aqui conosco outros estão lá no braço ali na igreja do braço para ir essa turminha está fazendo a diferença ali naquele bairro essa turminha desculpa essa turminha esse grupo nem todos vão aparecer aqui na imagem ou nas fotos porque eu não tenho foto de todos mas eu quero agradecer desde sábado eles estão ali dormindo naquela igreja dormindo no chão frio tomando banho às vezes chover um pouquinho mais frio estão se alimentando juntos estão orando de manhã à noite juntos estão atendendo as pessoas essa é a galerinha dos caleb da nossa igreja eles estão se preparando para um voo mais alto quem sabe ano que vem nós podemos fazer o caleb em outro país nós já fizemos quando em outras igrejas estive em dois outros países essa galerinha tem feito a diferença queridos milagres estão acontecendo ali no braço e o maior milagre está acontecendo na vida deles tanto é que hoje vão ter o batido de uma caleb olha que coisa linda aí está a turminha essa turminha eles também fazem bagunça não são santos não mas é uma bagunça santa é gostoso crente a bagunça de crente é muito bagunça boba mas são bons demais ficam até mais tarde jogando ali banco imobiliário essas coisas é a brincadeira deles aí está a turminha trabalhando aqui tem o pessoal também do Belém que está dando apoio ali não é isso aqui foi domingo olha o grupo todo aí não sei se está atrapalhando um pouquinho a iluminação não é isso, obrigado quero registrar o meu agradecimento a essa equipe ali da Alegra que trabalha junto com o doutor Rodolfo que para mim eu trabalhei no Paraná 10 anos trabalhei em Curitiba e Londrina também nós fizemos pelo menos fazemos 5 a 8 vezes a feira da saúde nosso maior problema era dentista não por não ter os dentistas porque não tínhamos equipamento e esse é um grande ministério que o doutor Rodolfo tem feito ele tem os equipamentos as cadeiras né e isso faz a diferença ali tem a turminha trabalhando olha não tenho foto olha a diferença você acha que essa pessoa que a autoestima dela não melhorou não estamos nem dizendo se ela não for batizada tudo bem mas nós fizemos o bem para ela lógico que nós temos um objetivo de levar essa pessoa não mudar somente o sorriso mas mudar a vida espiritual pregar o evangelho para ela mas só de fazer isso eu tenho foto de outras mas por questões de quem sabe direito de imagem nós não vamos usar mas olha a diferença da alegria aqui está a turminha a equipe fantástica muito obrigado a escola cristã de férias não foi com um número tão grande quanto nós temos aqui no Belém falar nisso pais nós gostaríamos de ver todas as nossas crianças aqui na segunda-feira às 13h30 ou às 1h30 da tarde de que idade? de 4h a 11h para vocês terem ideia depois nós vamos levá-las para conhecer realmente o santuário eles vão entender o que é o santuário porque muitos nossos filhos não sabem a questão do santuário que nós queremos na doutrina do santuário e lá eles fizeram a escola cristã de férias olha que legal ali a gente ora interessante na segunda-feira olha os milagres o nosso teologando que cuida dos adolescentes que ajuda na administração dos adolescentes na nossa igreja ele me falou pastor tem uma pessoa que quer dedicar a avó está pedindo para dedicar o netinho ou a netinha aí depois ele falou pastor a mãe não aceitou aí no final do culto ele falou a mãe quer interessante essa menina que está aí à direita de vocês essa aqui é a mãe e ela nunca tinha entrado na igreja de ventícia e não queria entrar e não queria dedicar a filha e depois que nós fizemos a dedicação explicamos a questão do batismo que nós não batizamos recém-nascidos porque isso porque aquilo não vou gastar o tempo agora então nós sabemos essa mamãe jovem adolescente ainda ficou maravilhada com a igreja e agora ela pede para os pais olha está na hora vamos para lá liga está na hora vamos para a igreja e não está perdendo nenhum culto porque eles estão fazendo 15 dias de evangelismo imagina fazer 15 dias todas as noites nesse frio e ali o povo está ali queridos o povo está ali aí nós temos a equipe médica a equipe de odontologia nós temos palestras também em cada culto nós agradecemos aí está a equipe que está trabalhando aqui na escola que está de férias tem ali o pessoalzinho que ajuda ali também mas eu quero fazer menção deste casal aqui Márcio e Priscila esse casal tem feito a diferença para nós e nossa igreja por isso quero deixar mencionar essa questão orem por eles eles vêm toda sexta-feira à noite do Naspe ficam aqui dormem aqui na igreja almoçam com os irmãos e comigo também lá na nossa casa eles estão aqui cuidando ajudando com os adolescentes com os desbravadores e os aventureiros orem por eles é um casal fantástico pastores já e por isso eu quero deixar registrada essa gratidão e registra a gratidão a todos os calebres e os pais que confiaram dos adolescentes jovens estarem ali obrigado pais obrigado tenho certeza tenho certeza que vocês vão receber os filhos melhores do que quando eles foram para lá não que eles eram ruins eles eram ótimos e são ótimos mas está acontecendo algo assim de conversão algo espiritual na vida deles lindo lindo obrigado Deus abençoe Deus abençoe amados hoje nós vamos falar sobre não se curvar para a Babilônia eu quero te convidar para ler Daniel capítulo 3 enquanto estivermos lendo não vai aparecer na tela nós vamos ouvir uma música e meditação enquanto estivermos ouvindo essa música nós vamos ler a palavra de Deus e orar você pode orar você ore e leia o capítulo 3 de Daniel uma história muito conhecida mas que é importante para nós e aí Amém. 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 O capítulo 3 de Daniel, relata uma história muito conhecida de todos nós, porque desde das escolinhas ou dos ministérios da criança, nós ouvimos essa história. Em casa, nossos pais contavam essas histórias para nós, ou contaram essas histórias para nós. Nós pais contamos essas histórias para nossos filhos. Nós avós contamos essas histórias para nossos netos. A história da estátua de Nabucodonosor. Mais ainda, a história em que três homens são lançados na fornalha de fogo ardente. Dentro do contexto que lemos, nós temos que lembrar no capítulo 2, Deus dá uma visão, um sonho a Nabucodonosor, onde apresenta uma estátua com alguns materiais diferentes. Ele não se lembra desse sonho. No capítulo 2, ele relata então, que todos os sábios, os magos e todos são convocados à presença de Nabucodonosor. E ninguém faz ele lembrar do sonho. Mas existia um jovem que podia fazer isso. E quando ele soube do decreto de morte, ele pediu um tempo e foi juntamente com seus amigos orar. E Deus orientou, e Deus iluminou a mente de Daniel, para fazer o rei lembrar do sonho. E também fazer a aplicação do sonho. No capítulo 2, a estátua, a cabeça de ouro, simbolizava o reino do Babilônia. Mas, o peitoral de prata, estava demonstrando para Nabucodonosor, que o reino dele teria fim. Que o reino dele acabaria. Outro rei, outro reino, estaria assumindo o poder mundial. Mas, na mente de Nabucodonosor, nós não sabemos quanto tempo se passou, desde o sonho que ele teve no capítulo 2, até ele construir ou erigir essa estátua do capítulo 3. A Bíblia não relata quanto tempo se passou. Alguns acham que foram 19 anos. Outros teólogos pensam que ele erigiu esse altar, perdão, essa estátua, comemorando a destruição de Jerusalém, na terceira invasão. Outros creem em diversas formas. Mas não há data específica, nem bíblica, e nem no Espírito de profecia. Ou, desculpa para aquele que a gente está falando o termo mais da igreja, o Espírito de profecia, é que nós cremos que Deus deu o dom profético a uma pessoa chamada Ellen White, e que ela trouxe orientações para a igreja. Não é uma santa, ela morreu em 1915, muito bem, e está aguardando a ressurreição. Nós não adoramos, porque nós cremos que ia adorar somente a Deus. Ela também não fala quanto tempo se passou. E você pode ler aí, Patriarcas e Profetas, ou outros mais. Queridos, o rei então, agora, na bajulação dos demais, ele então, se coloca contra Deus. E você leu, e você conhece a história, vou ler só o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha sessenta couvidos de altura, e seis de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Queridos, diferentemente da estátua do sonho do capítulo 2, a estátua do capítulo 3, ela é toda de ouro. Sessenta couvidos, aproximadamente trinta metros de altura. Seis couvidos de largura, aproximadamente três metros de largura. Imagina uma estátua toda de ouro, nessa dimensão. Mas, essa estátua, tinha algumas mensagens subliminares. A primeira, de que o reino de Babilônia, não teria fim. Não era só a cabeça de ouro, mas todo. E, na cabeça de Nabucodonosor, o reinado de Babilônia, duraria para sempre. E, isso não era só da mente dele. Satanás estava incutindo na mente dele. E, você vai ver que, sempre, Babilônia está contra a palavra de Deus. Babilônia sempre se interpõe entre o ser humano e Deus. com as suas doutrinas, com as suas teorias. Mas, o relato bíblico diz, e você vai ver, que, por diversas vezes, está mencionado aqui, adoração. No capítulo 3 de Daniel, o tema maior é adoração. E, então, é apregoado, de que a banda ia tocar, a orquestra ia tocar, todos iam tocar, e todos deviam ajoelhar perante a estátua. E, todos nós conhecemos. E, neste momento que toca os instrumentos, a banda toca, a orquestra toca, todos se ajoelham, menos três homens. Três jovens. Quem são eles? Sadraque, Mesaque? Mineriano. Esses não se ajoelham. Eles não dobram o joelho para a Babilônia. O rei chama, e dá uma segunda oportunidade, interessante, que alguém foi entregar esses três para o rei. Eu quero te convidar para a gente ir olhando esses detalhes, porque nós vamos fazer um paralelo, de Daniel capítulo 3, com Apocalipse capítulo 13. Alguém entregou os três. Alguém foi falar para o rei, que os três nós não tinham ajoelhado. E, um dia, nós estávamos no pequeno grupo, que se reúne na segunda-feira, estudando esse assunto. E nós começamos a pensar, por que que eles não só fingiram? Só, abaixar um pouquinho, era tanta gente que ia aparecer. Porque, amados, há momentos que você não pode, deixar dúvidas, de quem você crê, ou o que que você crê. Interessante, eles não se ajoelham. E agora, são lançados aonde? Na fornalha. Aquecida, quantas vezes mais? Sete vezes. E quando aqueles poderosos, os mais corajosos, valorosos, guerreiros, jogam esses homens, amarrados, na fornalha, esses homens morrem. os que jogaram, os três. Mas os três, não morrem. Os três, ali se cumpre, Isaías, 43, versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu sairei contigo, quando pelos rios, eles não te subemigirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama derá em ti. Ali se cumpre, literalmente, o que Isaías escreveu, quase 200 anos antes, desse episódio. 150 anos, talvez. Quando eles são jogados na fornalha, e o rei olha para dentro da fornalha, ele não vê três, vê quantos? Quatro. E outra coisa, ele vê eles andando, andando na fornalha. E quando o rei chama, antes de chamar, ele fala assim, o quarto homem, parece com o quê? O filho de Deus. Como Nabucodonosor sabia de Jesus Cristo? Como Nabucodonosor sabia que aquele, era o filho de Deus? Porque Daniel, deu o estudo bíblico para ele. Porque Daniel ensinou, Nabucodonosor. Porque aqueles três, estavam ali testemunhando, de Jesus Cristo. Então, quando o rei, convida para que eles, saíssem, da fornalha, diz o texto bíblico, que não se queimou nenhum, pelinho aqui. Não tinha cheiro de fumaça, mas uma coisa queimou, as cordas. O que tem a ver isso comigo, com você hoje? Isso aconteceu, há dois mil e quinhentos, e oitenta, ou dois mil e quinhentos, e sessenta anos atrás. Aqui nós temos grandes lições, para nós, na atualidade. Primeiro, ser fiel a Deus, não quer dizer, que não vamos passar, por fornalhas, de provações. Deus não está nos prometendo, não passar pelas fornalhas, mas Ele promete, passar conosco, nas fornalhas. Estar conosco, nas fornalhas. Mais ainda, para mim, uma grande lição, desse texto, é que, as fornalhas da vida, queimam, as cordas, que estão nos aprisionando, nos vícios, no pecado. E Deus, permite, que essas provações, cheguem até nós, para que Ele, continue conosco, e para que nós, tenhamos uma comunhão, maior com eles. E talvez, nessa manhã, esteja pregando, para alguém aqui, presente, ou alguém na internet, que está passando, para a fornalha, da tentação, uma fornalha, da provação. Deus, está com você. O Senhor Jesus, está com você, no meio da fornalha, em meio a fornalha, e Ele vai ajudar, e Ele vai usar, essa fornalha, essas chamas, para queimar, tudo aquilo, que está, te distanciando, você, de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas, o mais importante, dessa história, não é a estátua. O ponto alto, desse relato bíblico, não são, os três, jovens. O ponto alto, dessa história, não, é o rei, Nabu, no Zorro. O ponto alto, dessa história, não é, o livramento, da fornalha. Há alguma diferença, entre as, estátuas? Sim? O que está errado, nas duas, imagens que estou apresentando, para vocês? O que está errado? O que falta ali? Lembra para mim? Hein? A pedra. A pedra, queridos. Na história, do capítulo 2, capítulo 3, o ponto alto, não é, a estátua. Não é, saber tudo, o que essa estátua, representa. É importante, mas não é, o mais, o essencial. O essencial, dessa história, do capítulo 2, capítulo 3, é, a pedra. interessante, no sonho, na banglosô, tem a estátua, mas aparece a pedra. Na estátua, de ouro, tem a estátua, e onde está a pedra? Lembra que Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sob esta, ou tu és Petro, e sob esta pedra, não é? Edificarei o quê? Aonde está a pedra? Está na fornalha. Jesus também é um símbolo, a pedra simboliza Jesus Cristo também. Ele diz, que ele é a pedra angular, a palavra de Deus diz. A Bíblia, a igreja está sustentada sobre Cristo, não é sobre pastores, sacerdotes, é Cristo que sustenta essa igreja. Aonde está? Na fornalha. As duas histórias, tem a pedra. Só que, no capítulo 2, a pedra simboliza a volta do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, a pedra, que é Jesus Cristo, eu sou a pedra, essa igreja está dedicada sobre mim, sobre a pedra, está ali com os discípulos. Perdão, com os três amigos. Sabe, no capítulo 2 e capítulo 3, nós temos que estudar as profecias, de forma cristocêntrica. Não podemos desassociar, as profecias, de Cristo Jesus. Pois é Ele, que faz a diferença, em toda a história, universal, história humana. É Ele. E no capítulo 2, perdão, no capítulo 3, está ali, implícito, a adoração, a uma estátua, que tem um simbolismo, de continuidade, de um reino, que Deus diz, que teria fim. até nas medidas, se você ver, 60 couvidos, vezes 6, vai dar quanto? 360, é um círculo, 360 graus. E quando nós lemos, a questão de números, ali em Babilônia, nós vamos ver que ainda hoje, nós somos regidos, pelo número 6. Quantos minutos tem uma hora? Quantos segundos tem um minuto? Interessante? E aí nós vamos, eu não tenho, não é o foco do estudo. Mas, não se esqueçam, nos dois capítulos, precisa aparecer a pedra. Por quê? Porque você pode fazer, tudo certinho, tudo bom, tudo correto, e está perdido. Se não existir, Jesus Cristo. Mas, o que tem a ver isso, com Apocalipse 13? Apocalipse 13, e Daniel 3, apresentam um boicote, político e religioso, aos fiéis adoradores de Deus. Eu quero te convidar, para irmos para Apocalipse 13. Porque, a história se repete, a história, ela é cíclica. Não está só no passado. É muito fácil, valorizarmos esses três jovens, e falar, são heróis. Mas, eu queria que você imaginasse, hoje de manhã, comigo, essa cena, de todo mundo se ajoelhando, e só os três, em pé. Sabendo que poderiam morrer, sabendo que teriam, um decreto de morte. Mas, isso vai se repetir. Porque, a imagem, que existia ali, em forma da estátua, também, está sendo, reconstruída, uma imagem. E, todos, serão chamados, a adorar, essa imagem. Assim, como aconteceu, com os três amigos, Daniel, Sadraque, e Mesaque, e Bedenego, naquele período, todos, os outros, vão se ajoelhar, vão adorar. Mas, o povo, remanescente, precisa estar em pé, para apresentar para o universo, que Deus tem um povo, que não se dobra, não dobra os joelhos, perante Babilônia. É isso que está escrito, no capítulo 13. Começando, versículo 11. Vi ainda outra besta, emergida à terra. E nós, adventistas, cremos que, esse poder, porque a Bíblia, quando fala em besta, animal, está falando de poder, chifre também, de poder. Nós cremos que, essa besta, nós cremos que é, os Estados Unidos. E assim como, esses dois chifres, os dois poderes, que ali, governam o país, parecendo cordeiro, os Estados Unidos, com os europeus, que estavam fugindo, da perseguição, e vieram para, o novo mundo. E ali, eles escreveram, o princípio, não é, da liberdade religiosa, que está na constituição americana, naquelas praias, quando ali chegaram. Mas, aqui diz que, parecendo cordeiro, mas falava como, dragão. Exerce toda a autoridade, da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra, e os seus habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal, fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que, até fogo do céu, faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os habitantes, sobre a terra, por causa dos sinais, que lhe foi dado, executar diante da besta. Dizendo aos habitantes, sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida, a espada, sobreviveu. E lhe foi dado, comunicar fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda, fizesse morrer, quantos não adorassem, a imagem da besta. Amados, eu não vou, ter tempo, para entrar em todos os detalhes, mas, eu quero convidá-los. Nós temos, na nossa igreja, um método fantástico, de módulos, que nós estudamos, a Bíblia. Nós temos, na hora da escola sabatina, se você quiser conhecer, um pouquinho mais, das profecias, um pouquinho mais, das doutrinas, que nós queremos, você pode se dirigir, para as duas salas, que nós temos ao lado aqui. Nós temos professores, especialistas, nos assuntos, nossos módulos, um, dois e três, você pode fazer o teste, de dons, obrigado, você pode ver, aonde você pode trabalhar melhor, na obra de Deus, você pode se preparar, para depois vir, para a nave da igreja, para poder ajudar, na pregação. Então, em nome do Senhor Jesus, se você deseja conhecer, um pouquinho mais, procure, essas classes. ou esses módulos, e aí você vai ver, detalhadamente, o que eu estou, falando aqui, superficialmente, por causa do tempo. Mas o ponto alto aqui, é a adoração. Assim como no capítulo 3, Nabucodonosor, queria a adoração, daquela estátua, que simbolizava, o reino dele, no final da história, deste mundo, também, vai haver, uma imagem, representada, por um poder, que se opõe, a Deus, e que tira, a função, do sumo sacerdote, Jesus Cristo. assim como, a estátua, do capítulo 3, a estátua de ouro, não tinha pedra, essa imagem, também, não tem. Porque, ela se coloca, no lugar de Deus. E assim como, foi feito, o decreto de morte, no capítulo 3, de Daniel, também, no capítulo 13, fala, do decreto de morte, para aqueles, que não adorarem, a imagem da besta. O grande, lema, o grande, a grande controvérsia, aqui, entre, o que é a palavra de Deus, e o que não é a palavra de Deus, é a tradição. E nessa manhã, eu, não sei a hora, me presta o celular, que se não, eu passo muito tempo. Perdão, queridos. Eu quero usar, meus últimos 15 minutos, para convidar, a minha igreja, e fazermos um voto, batismal nessa manhã. Que isso, passou a debatizar? Não. Nós já somos batizados, batizados pelo Espírito Santo também. Mas está chegando o momento, em que você vai ser convidado, para os tribunais, para, testemunhar a sua fé. Por que creio? A gente pode pensar assim, vai chegar o momento da perseguição? Não. Interessante que, essa imagem, já está sendo construída, há muitos anos. e essa imagem, está sendo construída, na sua mente, na minha mente, através da mídia, através da música, através de filmes, através de, diversão, através, de trabalho, através, de tantas coisas. imperceptívelmente, nós estamos sendo, atingidos. E por isso, eu quero apresentar, para todos nós, o que, os remanescentes creem. E quando eu falo, os remanescentes, não estou falando, de igreja adventista, que fique bem claro. Porque vai chegar, um tempo, que Apocalipse 18, 4, você irá cumprir. sai dela, e então, haverá um só povo, um só? Um só rebanho, um só? Pastor. Então, não estou falando, de igreja adventista, estou falando, de um povo, remanescente, que não quer se dobrar, perante, a imagem, que está sendo, reconstruída, e que, vai chegar o momento, em que chegará, vai chegar o momento, em que será decretado, esse, decreto de morte, perdão, a repetição, e você e eu, precisamos saber, no que cremos. Então, eu começo dizendo, nós cremos, na Santa Bíblia, nós queremos, que a Bíblia, é a regra de fé, nós cremos, que a Bíblia, foi escrita, por homens, pecadores, como nós, nós, mas, que esses homens, foram inspirados, por Deus, através do Espírito Santo, e no período, de mil e seiscentos anos, eles escreveram, o que está, na palavra de Deus, e nós queremos, que toda a Bíblia, é inspirada, por Deus, e ela, é útil, para nos ensinar, os caminhos, sem o Jesus, o povo remanescente, crê na trindade, a trindade, é uma doutrina, na bíblica, o povo remanescente, crê, em Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, três pessoas, coeternas, e cada uma dessas, tem uma função, no plano da salvação, uma, se torna Pai, outra Filho, outra Espírito Santo, mas, são todos iguais, e no plano da salvação, cada um tem uma função, nós cremos, como o povo remanescente de Deus, que nós não surgimos do nada, que nós não surgimos do Big Bang, Big Bang, é isso aí, nós cremos, que existe um Deus criador, e por isso, nós somos criacionistas, nós cremos, que nós somos criados, a imagem semelhante de Deus, nós cremos, que tudo foi feito, pela palavra de Deus, e tudo passou a existir, o remanescente, crê que existe um grande conflito, espiritual no universo, começou no céu, quando o anjo de luz, se torna Satanás, se rebela contra o próprio Deus, e quer assumir o trono de Deus, e ele convence, e ele convence, convence, mais da terça parte dos anjos, só que naquele concílio, que Deus misericordiosamente, realiza, uma parte dos anjos, que estavam, sendo influenciados, Satanás, se arrependem, e ficam do lado de Deus, então a terça parte, é lançada do céu, infelizmente, esse, conflito que começou no céu, está entre nós, eu e você, fazemos parte desse conflito, queramos ou não, e nesse conflito, entre o bem e o mal, nesse conflito cósmico, não há como ficar, em cima do muro, ou você está do lado, do príncipe Emanuel, ou você está do lado, do príncipe das trevas, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio, que todos aqui, estamos do lado, do príncipe Emanuel, o nosso Senhor Jesus Cristo, o povo remanescente, crê, que toda alma que pecar, essa morrerá, de acordo com o Ezequiel 18, 20, o povo remanescente, não crê na vida pós morte, o povo remanescente, crê na vida pós ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, vai haver ressurreição, e aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiros, e irão viver com Jesus, para todos sempre, o povo do Senhor Jesus, o povo remanescente, ele tem uma experiência de salvação, quando o Evangelho chega, ele é justificado, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é declarado justo, mas à medida que ele, vai vivendo, essa vida de salvação, com Cristo Jesus, o Espírito Santo, vai comunicando, a Palavra de Deus, e a vida, passa por uma transformação, isso chama-se, santificação, o remanescente, crê, que quando o Senhor Jesus voltar, então nós seremos glorificados, aquilo que era corruptível, se torna incorruptível, então a semente do pecado, o vírus do pecado, é retirado de nós, e nós não teremos mais, tendências para o pecado, enquanto não acontecer, esse momento, todo ser humano, tem a tendência para o pecado, pois nós nascemos, com esse vírus, chamado pecado, nós temos duas naturezas, quando aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ter a natureza espiritual, mas antes de aceitar Jesus Cristo, nós só temos a natureza carnal, e por isso que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço, eis que me esmurro, porque quando você aceita Jesus Cristo, a sua vida passa, a participar do conflito, você não quer mais o pecado, mas o pecado te atormenta, você não quer mais errar, mas o pecado está ali, te atentando, então há um conflito, e por isso nós temos que ter uma vida, de comunhão com Jesus Cristo, o remanescente crê, nessa comunhão com Jesus Cristo, os remanescentes creem, que Deus tem uma igreja, que foi chamada, profeticamente, para reparar as brechas, para pregar, o santo evangelho, o evangelho eterno, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora, do seu juízo, e adorai, aquele que fez o que? Os céus e, a adoração, o remanescente, crê que tem uma missão, e por isso, nossos Caleb estão lá, no braço, cumprindo a missão, e de por todo mundo, pregar o que? Ensinando, a guardar, e batizando-os, em nome do pai, do filho, essa é a missão, que Deus nos deu, o remanescente, crê no santo batismo, não no batismo, por aspersão, e nem por infusão, mas o remanescente, crê no batismo, por imersão, assim como Jesus Cristo, foi batizado, o remanescente, crê, que a pessoa tem que, crê, aceitar, para ser batizado, o remanescente, de Deus, remanescente, de Cristo, ele sabe, que uma criança, não tem condições, de tomar decisão, para o batismo, o remanescente, ele crê, e participa, da ceia do Senhor, pois a ceia do Senhor, foi instituída, por Jesus Cristo, para pecadores, e não para anjos, então, eu e você, participamos da santa ceia, porque nós somos pecadores, e como pecadores, nós precisamos, da regeneração, da purificação, e quando nós participamos, da cerimônia do Lava Pés, nós estamos, ali, um mini batismo, perdão a expressão, mas nós estamos sendo, regenerados, purificados, estamos sendo, perdoados, o remanescente, crê nos dons proféticos, ou nos dons, espirituais, e uma das características, da igreja, remanescente, é o dom profético, e nós cremos, que Deus, chamou, uma pessoa, para, ajudar, a igreja, no começo, da mesma, chamou dois homens, eles não aceitaram, então, chamou a menina, de 17 anos, e essa menina, ela prega, ela, transmite, para a igreja, os ensinamentos, do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, no dom profético, nós cremos, o remanescente, crê, que a lei de Deus, está em vigor, o remanescente, crê, que a lei de Deus, não foi abolida, na cruz, o remanescente, de Deus, sabe, o que foi abolido, na cruz, foi a lei, cerimonial, que, apresentava, apontava, para Cristo, então, quando um israelita, um judeu, sacrificava ali, um cordeiro, ali, estava simbolizando, o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, viria, o antítipo, viria no lugar do tipo, essa é a lei, que foi abolida, e quando Jesus disse, está consumado, as leis cerimoniais, as ordenanças, terminaram, mas a lei de Deus, continua, para todos sempre, ela é eterna, o remanescente de Deus, crê, não somente na lei, mas que, o quarto mandamento, que faz parte da lei, do decálogo, este está em vigor, não foi transferido, Daniel, já, havia profetizado, que, iria mudar os tempos, e as leis, mas o remanescente, crê, que ainda, está em vigor, o remanescente cristão, ele crê, que somos, mordomos de Deus, e por isso, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso, templo, e tudo que Deus nos dá, nós dedicamos a Deus, porque nós somos, mordomos, fiéis, o remanescente cristão, ele, crê, na conduta cristã, nos negócios, nos estudos, por onde anda, uma conduta cristã, nós somos chamados, para ser luz, o remanescente cristão, ele crê, no matrimônio, entre homem e mulher, o remanescente cristão, crê, em casamento, entre homem e mulher, assim como Deus, realizou, lá, no Éden, assim como Jesus, realizou, quando esteve aqui, na Galileia, o remanescente cristão, crê, na família, e eu sei que vivemos, um período das famílias, desestruturadas, ou famílias, diferenciadas, famílias só com o pai, ou famílias, só com a mãe, mas Deus, instituiu, famílias, e nós amamos, todos, e Deus ama, por circunstâncias da vida, acontecem os rompimentos, dos relacionamentos, mas, o ideal divino, é, famílias, e sempre eu digo, entre o real, e o ideal, há um grande caminho, o remanescente cristão, também crê, no ministério, ministério, de Jesus Cristo, no santuário celestial, o remanescente, de Cristo, nos últimos dias, crê, que, a vida, e a morte, de Jesus Cristo, e a ressurreição, não termina, o plano da salvação, na ressurreição, nós somos salvos, pelos méritos, de Cristo Jesus, que morreu, na cruz do calvário, nós somos salvos, pela vida, do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, pela ressurreição, de Cristo, e nós, estamos sendo salvos, porque Jesus, está no santuário celestial, intercedendo, por mim, e por você, e um dia, Jesus, sairá desse lugar, ele não está circunscrito, a um ambiente físico, é uma função, e quando ele, terminar essa função, ele vai dizer, o que está limpo, continua o quê? limpo, o que está puro, continua puro, o que está impuro, continua impureza, a porta da graça, e fecha, e Jesus volta, a buscar os seus, nós queremos, no milênio, nós queremos, que Jesus vai voltar, e os salvos, em Cristo, ressuscitarão, e irão viver, com Jesus, e por mil anos, de acordo, Apocalipse 20, Satanás, estará, preso, circunstancialmente, a esta terra, juntamente, com os seus anjos, e não existirá, nenhum, o ser humano vivo, e ele vai passar, mil anos na terra, pensando no que ele fez, e enquanto isso, os salvos, passaram mil anos, no céu, fazendo, o, 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 perdão, me ajuda, julgamento, ou análise, perdão, estou ficando cansado, já, análise, daqueles, que não foram para o céu, para mim, isso é fantástico, o milênio, não será, para você, e para mim, aqueles, estarão no céu, o milênio, será para tirar, toda dúvida, que possivelmente, pode existir, na mente, de um ser humano, porque que, a minha esposa, não foi, ou porque que, meu esposo, não está aqui no céu, porque meus filhos, estão aqui, porque o pastor, da minha igreja, não está aqui, e então, ele terá mil anos, para rever, tudo, não os pecados, que aquela pessoa cometeu, mas, todas as oportunidades, que ele rejeitou, quando Deus, usou pessoas, para pregar, pessoas para ensinar, pessoas para levar, a mensagem, e ela rejeitou, mil anos, é remanescente, crer que depois, desses mil anos, os ímpios, serão ressuscitados, satanás, vai pregar, uma grande mentira, para ele, dizendo que ele, ressuscitou, aqueles ímpios, a nova Jerusalém, desce, Jesus pisa, no monte de Oliveiras, e esse monte, se abre, e a cidade santa, desce, nessa planície, e agora, vem o inimigo, com todos os seus, e querem tomar, a cidade santa, e ali se cumpre, a palavra de Deus, todo joelho, dobrará perante, o Senhor, e dirá, digno é o Senhor, Satanás, terá que dobrar os joelhos, todo ser humano, terá que dobrar os joelhos, só haverá, uma grande diferença, dois grupos, um vai dobrar os joelhos, fora da cidade, e o outro, vai dobrar os joelhos, dentro da cidade, porque neste momento, que Satanás, tenta tomar a cidade santa, o trono do Senhor Jesus, vai aparecer, bem alto, e Senhor Jesus, será coroado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre, o remanescente, ele sabe, o que crê, o remanescente crê, que o sábado, é o dia do Senhor, e por isso, o remanescente, quando viaja, ele prepara, tudo antes de viajar, ele compra o seu lanche, para passar o sábado, ele pede no hotel, para não arrumar o quarto, porque ele crê, que o mandamento é, nem tu, nem tua casa, nem teu servo, nem tua serva, então ele faz uma preparação, uma preparação, para o sábado, por quê? Porque ele sabe, que o sábado, e nós estamos dando a lição, da escola sabatina, é o dia do Senhor, amada igreja, nós vamos ouvir o último minuto, um minuto, para as onze e meia, poderíamos passar mais tempo, aqui conversando, sobre os remanescentes, mas eu deixei por último, o que o remanescente cria, o remanescente cria, que nós somos salvos, pela graça, não há mérito, nenhum nosso, a única coisa, que entramos, para a nossa salvação, é com o nosso pecado, porque você vai ver, quando Jesus esteve aqui na terra, os fariseus, faziam tudo isso, que eu falei para vocês, mas estavam perdidos, porque não aceitaram Jesus Cristo, por isso que Jesus diz, examinar escrituras, porque cuidar, externela a vida eterna, mas não termina assim, mas ela testifica de quem? então, eles estavam examinando, o velho testamento, mas não estavam vendo Jesus, que ali estava, no final da história, esse mundo, quando, a imagem será, ser erigida, o ser humano, a humanidade, vai ser chamada, para adorar, adorar, e nesse momento, o ser humano, vai ter que fazer uma escolha, adorar a imagem da besta, ou adorar o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos salva, e aquele que um dia, voltará a essa terra, por isso eu pedi, a Silvana, acertei? obrigado, a Silvana, para tocar um mino, que eu sou apaixonado, preciosa graça, relembrando a história, desse hino, um capitão, de um navio negreiro, ele era muito mal, para os, os escravos, mas ele sempre ouvia, a melodia, desse hino, ele sempre ouvia, e um dia, numa tempestade, ele ora ao Senhor, e fala assim, oh se o Senhor me libertar, me livrar da tempestade, eu vou pregar o Evangelho, eu vou mudar de vida, e Deus dá essa bênção, e ele agora então, começa a pregar, e ele, coloca a letra, dessa música, que não existia, sabe amigo, sabe meu irmão querido, sabe amados, tudo isso é importante, mas sem Jesus, não vale nada, eu não posso cumprir, esses regulamentos, requisitos, essa doutrina, com medo, com tristeza, eu faço, porque o Senhor Jesus, me salvou, era o que os três amigos, estavam dizendo, quando ele disse para o rei, se Deus desejar, ele vai nos salvar, se não, nós morremos, alegria, de ter a certeza, de estar em Cristo, a morte para o cristão, não é o fim, a morte para o cristão, é um descanso, e logo, logo, ele vê Jesus voltando, quando abriu os olhos, no grande dia, da volta ao Senhor Jesus Cristo, mas tudo isso, só pode valer a pena, se existir, uma pessoa, Jesus Cristo, capítulo 2, de Daniel, tem a pedra, no capítulo 3, Jesus está na fornalha, junto com eles, no capítulo 13, Jesus, está, perdão, Silvana, só terminar, ler um texto aqui, que eu esqueci, veja o que Jesus faz, como nos dias, de Sadraque, Mesaque e Abdenigo, no período final, da história da terra, o Senhor operará, poderosamente, em favor, dos que ficarem firmes, pelo direito, aquele que andou, com os hebreus, valorosos, na fornalha ardente, estará com seus seguidores, em qualquer lugar, sua constante presença, confortará, e sustentará, diga amém, povo do Senhor Jesus, isso vai acontecer, comigo e com você, em meio, do tempo de angústia, angústia, como nunca houve, desde que houve na ação, seus escolhidos, ficarão, inamovíveis, ficarão firmes, porque eles sabem, no que creem, eles creem, na palavra de Deus, eles creem, no Deus que, mandou escrever, essa palavra, eles creem, no Deus que orientou, os homens, a escrever essa palavra, não é só, crer na palavra, é crer no Deus, da palavra, é crer no Deus, que nos criou, é crer no Deus, que nos salvou, é crer no Deus, que nos chama, é o Deus que está conosco, por isso Jesus disse, é esse que está convosco, quanto? Ele está conosco, e ele vai continuar conosco, Satanás queridos, com todas as forças do mal, não pode destruir, o mais fraco, do santo de Deus, tem que falar assim, pastor eu oro, mas parece que, queridos, quando você ora, quando você dobra o joelho, Deus está te ouvindo, e Satanás estremece, porque ele sabe, que vai ser derrotado, crer nisso, não precisa Jesus, eu termino, anjos magníficos, em poder, os protegerão, em favor deles, Jeová, se revelará, como Deus dos deuses, capaz de salvar, perfeitamente, os que nele, puseram, a sua, confiança, tudo isso, de graça, tudo isso, não é porque eu faço, é porque Deus faz, tudo isso, não é porque eu fiz, é porque Deus fez, tudo isso, não é porque eu vou fazer, é porque Deus, já está fazendo, em mim, e em você, a graça do Senhor, que liberta, a graça do Senhor, que nos livra, das fornalhas, a graça do Senhor, que está conosco, em meio às tempestades, a graça do Senhor, que vai nos levar, para as mações celestiais, por gentileza, por gentileza, e a graça do Senhor, o Senhor, que vamosérationis, Amém. 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 Se você crê nessa graça, você quer orar comigo em nome do Senhor Jesus, quer ficar em pé? Se você aceita essa graça maravilhosa. Senhor Deus, Pai querido. Obrigado. Porque humanamente não entendemos como o Senhor pode amar pessoas como nós. O amor do Senhor é maravilhoso. O Senhor nos aceita como somos e como estamos. E a graça, o sangue do Senhor Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Mas a vivência do Senhor Jesus conosco, nos transforma. Transforma a nossa vida. Transforma o nosso olhar. Transforma nossas palavras. Transforma nossos desejos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando pela fornalha da aflição. Porque não querem dobrar os joelhos perante a tentação, perante o mal. Jesus querido, é tão gostoso. Jesus querido, é tão gostoso. E nos traz paz tão maravilhosa. Quando lemos na tua palavra que o Senhor esteve com aqueles três jovens na fornalha. Isso nos dá garantia que o Senhor também está com essa pessoa agora na fornalha da aprovação. Na fornalha dos seus sentimentos. Na fornalha do seu temperamento. Jesus querido, está chegando o momento em que o remanescente vai ser levado perante os tribunais. Para testemunhar a fé. Mas o Senhor estará com o remanescente. O Senhor estará com cada um de nós. E pelo poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. O remanescente continuará fiel ao Senhor. Usa-nos, bom Deus. Para transmitir essa alegria. Da salvação para os outros, Pai. Mais uma vez eu peço as bênçãos do Senhor. Sobre a nossa comunidade. Abençoa, bom Deus. As criancinhas estão conosco. Abençoa, bom Deus. A escola cristã de férias. Que vai começar segunda-feira. Abençoa, bom Deus. O curso de libras que temos amanhã. O pequeno grupo dos cegos. Abençoa, bom Deus. Abençoa os calebes. Abençoa as atividades de cada um de nós. Para que em todas as atividades. As pessoas possam ouvir em nós. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Mais uma vez. E muito em breve. Querido Jesus. Nós vamos abraçá-lo. Vamos vê-lo face a face. Mas enquanto esse momento não chega. Abraça-nos. Permita-nos sentir o abraço do Senhor. O abraço do perdão. O abraço da restauração. O abraço da purificação. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós ainda temos coisas a serem comunicadas Você quer aprender um pouco mais a respeito dessa graça que o pastor acabou de falar? Hoje, aqui no módulo 1, nós vamos falar a respeito disso E não foi combinado não, viu? Foi inspirado por Deus mesmo Nós temos uma comunicação aqui em especial O pastor falou aqui de amanhã termos uma programação com os cegos Os desbravadores fazem esse auxílio ao grupo Porém, os desbravadores estão na missão, Caleb Precisamos de pelo menos 10 pessoas aqui amanhã Para ajudar essas pessoas a virem para cá A equipe vai estar, então, orientando cada uma dessas pessoas A como agir com essas que vão estar vindo nesse pequeno grupo Então, eu sei que todos querem vir Mas precisamos de 10 Tá bom? 10 pessoas Para poder auxiliar essas pessoas que não têm visão Procurem, então, aqui o pessoal da equipe A Renata que está aqui Roberta, desculpe O Padula também Tá? Levanta aqui Isso Pode procurar Não todos A igreja toda não Só 10 Tá bom? Outro comunicado que nós temos aqui Com relação às crianças E adolescentes Crianças e adolescentes da igreja Os pais vão ser procurados pela equipe Para preencher um pequeno formulário Que vai auxiliar essa equipe A poder ajudar seus filhos É um pequeno questionário Que você vai ter que preencher É anônimo Mas você vai ter que preencher com a equipe Do Ministério da Criança e Adolescente Eles vão procurar vocês Então, preencham esse formulário Para que a gente possa ajudar A você e aos filhos de vocês Tá bom? A equipe vai procurar vocês A escola sabatina vai estar se reunindo aqui E as escolas As classes infantis vão estar lá embaixo Também, de acordo com as idades E que Deus abençoe a cada um de nós Neste sábado Os jovens também vão estar lá embaixo Se reunindo também na classe jovem Deus abençoe a cada um de nós Neste sábado É o nosso Querer E família estamos aqui Partilhando o amor de Jesus E sua cruz o contigo a orar E a cantar conosco esta canção E sua cruz o contigo a orar E sua cruz o contigo a orar E a cantar conosco esta canção E a cantar conosco esta canção E a cantar conosco esta canção A alegria de vê-lo aqui O seu forte O seu forte o meu coração Sinto amor que nos une então Nesse aberto de mão 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 Legenda Adriana Zanotto